Minha mãe nos cadastrou no programa quando eu tinha 4 anos de idade, no antigo Bolsa Escola. Mas só começamos a receber o benefício 6 anos depois. O Bolsa Família nos ajudou por um tempo nas despesas da casa, inclusive gastos com energia e com gás. Mesmo depois que meu irmão e eu fomos desvinculados e uma vez que minha mãe continuou recebendo, um pouco menos. Porém, no momento em que eu mais precisaria, ele foi cancelado. E isso aconteceu meses antes das inscrições dos vestibulares, o que quase me fez desistir de tentar, porque eu teria muitos gastos. Mas Deus me presenteou com professores maravilhosos, apesar de pouco valorizados, e que sempre me incentivaram a continuar tentando e que me ajudaram quando precisei. Hoje eu estou cursando o segundo período em tecnologia e gestão de turismo em EPE, Instituto Federal do Pernambuco. Mesmo assim, pretendo fazer outros vestibulares, apesar de atuar, mesmo que indiretamente na área, como secretária em uma pequena agência de turismo. Eu sempre gostei de ler e escrever e fazia isso mais por diversão que obrigação. Então eu não sentia que o bolso me influenciava a continuar estudando. Pelo contrário, eu curtia a escola e vivia intensamente cada momento com meus amigos e até mesmo com os meus professores. Nunca fui do tipo que passava horas estudando, a não ser em período de provas. Minhas notas nunca foram as mais altas, e sim medianas. Isso tudo sem contar que os três últimos anos de ensino médio foram em tempo semi-integral e bastante concertivo. Mesmo assim, eu fazia questão de levantar cedinho e ir à escola, ainda tendo o benefício cancelado. O programa nos ajudou sim, e reconheço que ele teve uma certa importância na minha vida, mas apenas financeiramente e por um tempo. Porque no aspecto estudos, foram os familiares, os amigos, o estímulo dos meus professores e a minha fé. Obrigado.